Estou entrando em tua presença E me lembro cada bênção Entregaste tua vida em meu lugar Hoje grato eu te louvo Com tremenda tua graça Hoje venho me prostrar Sim aos teus pés O teu grande amor Eu sou livre O teu grande amor Eu puro sou Levanto a ti Canções de amor Seguindo o teu grande amor Visto entre em tua presença E me lembro cada bênção Entregaste tua vida em meu lugar Hoje grato eu te louvo Com tremenda tua graça Hoje venho me prostrar Hoje venho me prostrar Sim aos teus pés O teu grande amor Eu sou livre O teu grande amor O teu grande amor Eu sou livre O teu grande amor Eu sou livre Eu sou livre O teu grande amor O teu grande amor Eu sou livre 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 Obrigado.